Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal. Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal já gravei diversos espíritos, vultos, povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sarah Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro, não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Bem-vindos ao Mundo Rodox. E aí galera, salve, salve. Estamos aqui mais uma vez fazendo... Estamos fazendo uma visita de dia em um cemitério. Estamos aqui no cemitério, cidade do interior do Distrito Federal. Estou com o Thiago aqui. Thiago. E o Carlos está aqui também. Vamos andar aqui no meio. Tranquilo aqui, né? Está tendo um enterro lá em cima. Está com o seu celular aí, Thiago? Estou. Não, beleza. Desliga. Bom desligar. Bom desligar, viu Thiago? Para não dar interferência no aparelho aí. Caraca. Acho que é mil novecentos e trinta e nove, é dois mil. É, tem uns túmulos bem antigos, né? Oxe, de novecentos e noventa. Seis de um de mil novecentos e vinte e seis. Morreu cinco de dez de mil novecentos e noventa. De um de nove. Morreu cinco de dez de mil novecentos e noventa. Tem duas cruzes ali. Acho que tem duas pessoas ali naquele. Acho que dois corpos foram enterrados aqui, né? Diferente. Tem algum espírito aqui querendo comunicação com vivos? Com encarnados? Se tiver algum espírito aqui por perto, aproxime-se da gente, por favor. Salve. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. ali ó, aquele branquinho ali é vê se não vai tocar aí deixa ali, deixa ali paradinho aqui? é salve pode se comunicar com a gente? chegar perto desse aparelhinho precisa ter medo da gente, não, a gente vem em busca de uma comunicação se comunica com a gente o Carlos, eu vi um espírito aqui, cara aqui? é, aqui onde tá o aparelho, deixa aí, deixa aí aqui não tá sendo acionado é, é uma mulher, cara, veio uma mulher aqui qual o nome dela? fala comigo, moça qual o nome dela que tá no túmulo aí? hã? tem nome, hein? eu não sei se a pessoa tá enterrada aí Rinaldo eu não sei se a pessoa tá enterrada põe mais embaixo tá aqui desse lado aqui, ó onde você tá, exatamente onde você tá, hein? aqui aparece pra gente tem umas mosquitinhas aqui, né? tem vou ligar o microfone aqui, tá aqui? não tem o espírito de uma mulher aqui, ó viu uma mulher aqui, cara tinha uma mulher aqui do lado, aqui tem? tem, né? tem uma mulher aqui você pode se mostrar você não tá aqui, você tá aqui do meu lado você tá aqui do meu lado? você tá aqui do meu lado, não tá? você tá fazendo o que aqui? por que que você tá aqui no cemitério? a moça o que que você tá fazendo aqui no cemitério? você tá triste? você tá triste? por que que você tá triste? por que que você tá triste? como é que falou a mãe? mãe o que que falou? não entendi, mãe não entendi mãe mãe? como é que tá aí do outro lado? na outra dimensão? como é que... como é que tá aí pra você? o que você tá sentindo aí do outro lado? hum? triste? falou triste você tá triste porque você tá preso aqui, né? você não consegue chegar aqui do meu lado aqui perto dessa luz verde? você consegue ver essa luz? chega aqui, ó chega aqui pertinho de mim isso não é um bravo, né? que fala? falou a tua língua tem que ver? tem que ver? tem que ver tem que ver tem que ver não Vamos lá naquele campo lá. Salve! Salve! Falou salve! Falou, não é? Falou. Espíritos! Espíritos! Vocês estão em espíritos aqui, não é? É. É... Vocês não querem se aproximar de mim, não? Nossa, aqui é só cruz, cara. Não querem se aproximar, não? Vem, Thiago, vem! Medo? Não precisa ter medo, não. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Vocês estão esquecidinhos aqui no cantinho, né? Estão esquecidos aqui? Alguém vem visitar vocês aqui? Opa! Alguém vem visitar vocês aqui? Vem! Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar perto. Cadê você? Tá aqui? Tá aqui? Vocês estão esquecidos aqui? Ninguém vem visitar vocês aqui? Ninguém vem visitar vocês aqui? Hum? É? Mas eu vim visitar vocês hoje. Não precisa ter medo, não. Tá? Tava aqui, ó. Já saiu daqui, tá vendo? Já saiu daqui, já. Meu Deus. Meu Deus. Hoje você tá onde? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui nesse canto aqui? Olá. Olá, meus irmãos. Tem alguém aqui? Vamos? Vamos? Vamos conversar? Estão incomodados? Estão incomodados? Vocês não estão mortos, eu sei disso. Vocês estão no plano espiritual. Espada de São Jorge. Vocês estão no plano espiritual. Vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Olá, alguém quer se aproximar de mim? Olá. Quer se aproximar? Providencial. Meu Deus. Can я выберу... Ahhhh. D****. De****. O Isidu agra se aproxima daäng okay. Tchau. O sombra! Aparentemente Essa região que nós estamos aqui É que lá em cima está tendo um enterro Está tendo um velório Então é bom a gente não ir gravar lá Tem que respeitar esse momento Mas a gente deu uma volta aqui embaixo Aparentemente Não conseguimos muitos resultados Não sei o que apareceu no vídeo Mas aqui pessoalmente O lugar é muito tranquilo, muito calmo O K2 só foi acionado uma vez Vou tentar É mais difícil conseguir com a administração Para voltar aqui à noite Mas vou tentar Para fazer um hipercontato à noite Beleza? Valeu rapaziada Tamo junto Valeu? Fechou? E daqui a gente vai para outro lugar? Daqui vamos gravar mais? Vamos ver né Tem uns apartamentos aí que a gente vai visitar né Tem uns apartamentos do morador aí Que a gente vai visitar a casa dele lá Que tem uns anomalias lá Que até fogo aparece sozinho lá do lado A gente tem que trocar de colchão aí Sério? A gente tem que trocar de colchão Vamos lá O cara falou que está se materializando até fogo Dentro da casa dele Até fogo? Não sei se é verdade Porque no plano espiritual pode né O cara vendo Não, se ele falou Ele só se for louco né Para estar inventando uma coisa dessa Tá bom, vamos lá né Valeu galera É isso aí Obrigado Se inscreva no canal E até a próxima Se assim eles permitirem Tchau